Seção 3ª. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra Inciso 1º. A existência da União. Inciso 2º. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Inciso 3º. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4º. A segurança interna do País. Inciso 5º. A probidade na administração. Inciso 6º. A lei orçamentária. Inciso 7º. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento. Inciso 7º. Perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2º. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4º. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.